Esparta Bons Tempos apresenta a festa em comemoração aos 65 anos do Esparta Vôlei Clube. Venha relembrar as músicas e rever os amigos ao som dos DJs que tocaram no Esparta por três décadas. Dia 13 de maio a partir das 21 horas no Esporte Clube Sírio, Avenida Abraão Caram 350 Pampulha. Vai ser uma noite inesquecível.